A Copa do Mundo do Brasil é muito legal! O que é que o Júlio César defendeu dois pênaltis? O que você fez? Eu gritei, bati na cadeira... Foi na hora do pênalti, porque o Brasil marcou e se classificou. E a U chorou? Para o Brasil! Viu? Já foi! Chora, Suárez! Jaina! Toma! A Comunidade! Mas o problema é ter 1,50m. Na altura, tudo está durante o vencedor dos bichos. Você não quer estar lá! A Câmara humanista! 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 A polícia acaba me cando em 3 horas que eu cheguei Eu consegui o cacho de balança Tem uma manifestação que eu empurrava... Tem uma manifestação que eu empurrava... Tem uma manifestação que eu empurrova... Tem uma manifestação que eu não estou com uma ela... Legenda Adriana Zanotto